Prezada Comunidade Piracicabana, meu nome é Joselene Henriquez e como diretora da EMPEM, Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernest Mali, me dirijo a todos e de maneira especial ao casal Mali, ao corpo docente administrativo, bem como alunos e familiares, ex-alunos e professores que fazem parte da história dessa belíssima instituição. Venho ao público esclarecer manifestações compartilhadas nas redes sociais, referente sessão de uma das salas da EMPEM para a realização de culto de uma igreja metodista local. Fundada em 1953, desde 1998, a EMPEM é uma das instituições de ensino que integram a educação metodista e, como tal, tem a igreja metodista como mantenedora. O vínculo entre as instituições, bem como a cessão do espaço físico para a celebração de um culto, que se justifica pela confessionalidade metodista, não significa que a EMPEM vai deixar de existir e de cumprir a missão que se propõe, que é de contribuir para a formação de uma cultura fundamentada em princípios éticos, promover e manter a educação artística, especialmente a musical, por meio da oferta das mais variadas atividades, difundir a cultura artística, dando ênfase à musical e tornar conhecidas as principais obras musicais, nacionais e estrangeiras, por meio de audições e conceitos. No universo da música clássica, encontramos em Bach obras de música religiosa, tanto vocal quanto instrumental, que revelam a riqueza da linguagem harmônica e a alta espiritualidade do compositor. É possível apreciar também diversas composições com a temática de Corpus Christi e da Eucaristia, encontradas nas obras de grandes cultos clássicos, como Willian Berg, Just King the Pratt, Joseph Fuchs, Mozart, Bruckner, entre outros. Então, ter em suas dependências uma reunião de pessoas na qual são cantados corinhos evangélicos, não significa que será transformada em templo da igreja. Afinal, a música cristã, hoje denominada gospel, é um gênero musical. É fato que a educação metodista, que compreende todas as suas instituições de ensino, está atravessando uma das mais difíceis crises financeiras da sua história. E isso não é segredo para ninguém. Mas nunca teve problemas, nem se negou em locar ou ceder espaços de suas instituições, sejam elas universidades, colégios ou até mesmo das suas igrejas, para as mais variadas atividades, desde que estas não ferissem os princípios que as constituem. O Salão Nobre, localizado na mesma área onde está o Colégio Piracicabano, e a própria UNIMEP, por muito tempo, em várias gestões ao longo da sua existência, foram espaços de concílios da igreja metodista, encontros metodistas de jovens, de mulheres e de homens, e também encontros de outras denominações religiosas, sem nenhuma acepção. Muitos casamentos foram realizados nas suas dependências. Fazendinha, Salão Nobre, Pátio do Colégio, Capela do Campos da Quaral, bem como também já choramos a morte nos velórios de pessoas queridas realizadas no Salão Nobre. E inúmeros outros eventos foram realizados nessas instituições, e de tantas outras espalhadas pelo Brasil. E continuarão acontecendo, pois a locação ou sessão de espaço físico das instituições metodistas ocorre em dias e horários, nas quais elas não estão em funcionamento. Portanto, não comprometem os objetivos das suas respectivas atividades oficiais. O metodismo no Brasil está completando 140 anos, e todas as suas instituições de ensino viveram tempos áureos, é verdade. Atualmente, a crise é inegável, é real. Mas também é fato que existem pessoas que acreditam na missão dessas instituições, e que continuam lutando incessantemente para que elas retomem seu lugar de destaque na sociedade, cumprindo os propósitos para os quais foram criadas. Finalizo reafirmando o compromisso de existência da EMPE, que continua de portas abertas, com um corpo docente de excelência, considerando a diversidade de instrumentos. Flauta, piano, violino, violoncelo, saxofone, arpa, entre outros. Além de aulas de canto, regência, coral. E convido você a juntar-se a nós, dando continuidade à escrita da história da Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernest Mayer. Venha para a EMPE!